Durante gerações, a família Baskerville é perseguida por um mesmo horroroso, que está solta novamente, suspeito de um novo crime. Um caso complexo, cheio de mistérios e perfeito para Sherlock Holmes e Dr. Watson. Embarque em uma das tramas mais geniais de Sir Arthur Conan Doyle e desvende os segredos mais surpreendentes de O Cão dos Baskerville. Narração de Emílio Orciolo Neto, disponível na U-Book.